Quero escolher abrir as escrituras na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, versículos 24 e 25, depois capítulo 6. Deus colocou no meu coração essa palavra e eu não sei quantos precisam ouvi-la que estão aqui ou que estarão ouvindo depois, assistindo pela internet, mas eu tenho certeza, é, os irmãos estão reclamando que o som aí atrás está muito baixo, ajuda aí, estão me ouvindo aí atrás e isso não está, aumenta por favor aí, perlantinho, um pouquinho mais de som. Galatas, capítulo 5, foi? Amém? Galatas, capítulo 5, versículos 24 e 25. E aos que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscências, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Agora pula aí para Galatas 6, 6. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, passa participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Junto comigo, 7 e 8. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também seitará. Porque o que semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Juntos, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Verso 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, faça-nos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Senhor, temos lido a sua palavra. Que o Senhor possa agora nos conduzir, Deus, nessa exposição. Ajuda-nos, ó Deus, a entendê-la. E que o Senhor possa aplicá-lo ao coração de cada um que o Senhor trouxe aqui nessa manhã, e ao coração de cada um que está em suas casas, que vão assistir depois no canal da igreja. Que o Senhor nos edifique, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos exorte, que o Senhor produza crescimento ao nosso coração, que a sua palavra a Deus encontre um bom solo. Essa é a oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Mantenha, então, sua Bíblia aberta aí. Queridos irmãos, no capítulo 5 dessa carta, Paulo compara a vida cristã a um campo de batalha. Ele fala, a partir do verso 16 em diante, da luta da carne contra o Espírito. Então, ele usa uma figura para poder comparar a vida cristã. Um campo de batalha. A luta da carne e do Espírito. Mas nesse capítulo que nós lemos aqui agora, o capítulo 6, A figura que nós encontramos aqui, que Paulo usa para falar da vida cristã, é de um semeador e da sua colheita. E assim como o semeador, ele faz uma semeadura nas suas terras, Na vida cristã, nós também temos a oportunidade de semear no terreno do Espírito ou no terreno da nossa natureza humana. Aquilo que Paulo chama aqui de semear para a nossa carne. Quando nós lemos, então, esse texto, nós vemos aqui que Paulo está querendo mostrar para aqueles irmãos e para toda a igreja de Cristo em todo o tempo. Aqui ele está falando dessa importante lei, que é a chamada lei da semeadura. E quando nós lemos esses versículos que nós acabamos aqui, de passar por eles, primeiro nós observamos alguns princípios que são princípios gerais sobre essa lei, a lei da semeadura. Mas não só os princípios gerais, que nós podemos aplicar em todos os campos da nossa vida, mas Paulo aqui também fala de três tipos de semeaduras, que estão nos versículos 6 ao 10. Então, eu quero pensar com os irmãos, nessa manhã, primeiramente sobre esses princípios gerais que estão relacionados à lei da semeadura. E depois, sobre essas semeaduras específicas que Paulo chama a nossa atenção, nesses versículos 6 a 10. A primeira coisa que a gente percebe ao ler esse versículo é que o tempo de cada semente foi estabelecido por Deus. Repita comigo. O tempo de cada semente foi estabelecido por Deus. Isso significa, então, que nem sempre as coisas vão acontecer no tempo que nós gostaríamos que acontecesse. Às vezes, nós pregamos para pessoas e pessoas se convertem dentro de pouco tempo. Se evangeliza alguém, a pessoa ouve a palavra, a palavra desce ao coração, o Espírito a convence dos seus pecados e ela chega na igreja e quer me batizar. Mas existem pessoas que você semeia a palavra, semeia a palavra e passa um ano, passa dois anos, passa dez anos, passa vinte anos. E às vezes, sabemos de casos de pessoas que morreram semeia a palavra e depois da morte dessa pessoa, a semente nasceu. Olha o mistério aí. Por que isso acontece? Repita comigo. O tempo de cada semente é estabelecido por Deus. Humanamente falando, isso acontece. Alface produz rapidamente. Acho que há três meses, quatro meses. Os irmãos que gostam de plantar aí, me corrijam. Colve produz rapidamente. Agora, abacate demora alguns anos. Algumas frutas demoram alguns anos. Por que isso? Porque cada semente tem o seu tempo. Segundo princípio que a gente aprende, é que Deus estabeleceu a lei da semeadura. Repita comigo. Deus estabeleceu a lei da semeadura. Isso significa dizer o quê? Primeiro que ela é imutável. Ela não muda. Eu não gostaria que fosse assim, mas a minha vontade não terá nenhuma relevância. O que Deus estabeleceu é imutável. Foi Ele que estabeleceu. Não há como nós mudarmos isso. Porque é estabelecido por Ele. E isso também nos faz pensar que tudo que tudo que nós semearmos, teremos uma colheita. Tem como fugir não, pastor? Não tem. Por isso que Paulo chama atenção aqui para a importância dessa lei. O que nós semeamos não tem como fugir desse resultado. O que nós semeamos por nossas palavras, o que nós semeamos por nossos pensamentos, o que nós semeamos através da nossa atitude, o que nós semeamos no reino de Deus, o que nós semeamos de bom, o que nós semeamos de não tão bom assim, não tem como fugir da lei da semeadura. Por isso que ela é uma lei muito séria. Terceiro princípio. Nunca é tarde ou cedo demais para começar a semear. Repita comigo. Nunca é tarde ou cedo para começar a semear. Aliás, a nossa vida toda, quer tenhamos consciência ou não, ela é um ato de semear dura. Mas às vezes nós precisamos tomar consciência que ainda há tempo de semear algumas coisas que nós não estamos semeando. Pastor, já estou com muita idade. Aliás, eu fiquei muito feliz de ver uma irmã com a idade bem avançada, pastor Otávio, no curso do IBRMEC de final dos tempos, ela me procurou e disse, eu não consegui fazer inscrição pela internet, que eu não entendo nada disso, mas eu quero fazer o curso. Eu olhei para ela assim e já fiquei muito feliz. Ela deu uma idadezinha já bem avançada. E eu falei, glória a Deus, porque sempre há tempo para semear. Apesar da idade avançada dela, ela estava lá na primeira aula e me avisou que ia faltar uma aula porque eu teria que ir no médico. Então, repita comigo. Nunca é cedo ou tarde para iniciarmos a nossa semeadura. Mais um princípio. O que semeamos nessa vida tem implicações nesta dimensão e também para a eternidade. E esse é exatamente o ponto que Paulo coloca aqui no versículo 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. Ou seja, a nossa semeadura nessa vida tem implicações aqui, mas tem implicações para a eternidade. E esse é um ponto que a gente vai trabalhar mais a seguir. Um outro princípio. O homem, e esse eu aprendi com o pastor Hernandes, ele falou que o homem é livre para escolher, mas não é livre para escolher a consequência das suas escolhas. você pode escolher amar a Deus ou não amar a Deus, servir a Deus ou não servir a Deus, fazer o bem ou não fazer o bem, mas você não pode escolher as consequências da sua semente. Se escolheu errado, as consequências desastrosas virão. se escolheu bem, as consequências boas virão que nós não temos como fugir do resultado da nossa semeadura. Agora vamos verificar esses três tipos de semente ou de semeaduras que Paulo fala aqui. primeiro do verso de número 6, dá uma lida comigo, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. O que que Paulo está querendo dizer aqui? Paulo está tratando aqui da semeadura daqueles que recebem o ensino, daqueles que recebem a mensagem. E consequentemente aqui ele estava preocupado com o sustento dos seus missionários, dos obreiros que serviam. Então Paulo estava ensinando aquela igreja que como eles recebiam a palavra, o ensino, o evangelho, a pregação, a mensagem, através dessa semeadura daqueles obreiros, daqueles presbíteros, daqueles pastores, daqueles missionários, eles também deveriam semear, investir o sustento daqueles que faziam a obra do Senhor. e por que que eu fiz questão de destacar isso? E por que que Mauro também destaca isso? Queridos irmãos, o tempo que nós vivemos é um tempo em que o mundo tenta destruir a igreja, destruir a reputação daqueles que trabalham na igreja, destruir a reputação dos pastores, destruir a atitude de fé das pessoas, de ofertar e de dizimar, querendo mostrar que essas coisas não tem valor, ou até ridicularizar, que você tira 10% do seu salário e leva para a igreja? ele não sabe que nós não trazemos 10% para a igreja, nós trazemos 10% para o Senhor que é o dono da igreja, e ele não sabe que nós estamos quando eu entrego meu dízimo, quando eu entrego a minha oferta, o que que eu estou fazendo? semea, cada dízimo, cada oferta tem o poder de uma semente, e o nosso bispo dá testemunho disso aqui, já há 43 anos, sobre a fidelidade daqueles que tem semeado nessa obra, e olha o resultado aqui, olha o resultado em Paracambim, olha o resultado em Mesquita, olha o resultado em Queimados, olha o resultado em Japeri, olha o resultado em tantas outras igrejas, quantas pessoas passaram por aqui, e lançaram a semente, e a semente produziu em Japeri, agora a semente está produzindo lá em Belém, daqui a pouco Belém terá uma igreja, e depois Belém vai gerar outras igrejas, e outras igrejas, em outras igrejas, e de onde partiu? Da sua, da minha, da nossa semente, por isso que é tão importante esse princípio, não pare de semear, não deixe de semear, porque nós somos responsáveis pela expansão, pelo crescimento do Evangelho de Cristo nesse mundo, agora nós chegamos ao verso 7 e 8, e Paulo aqui vai falar dessa outro tipo de semeadura, Paulo aqui vai falar daqueles que semeiam para a sua própria carne, e o que semeiam para o Espírito, dá uma lidazinha novamente no verso 7, junto comigo, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também sei fará, porque o que semeia para sua própria carne, da carne, colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá vida eterna, creio que esse texto ele contém uma forte advertência para aquelas pessoas que seguem a Cristo, pertencem a uma igreja local, contudo, continuam investindo e semeando na sua natureza carnal, ela continua guardando no seu coração, por exemplo, valores e sentimentos e continuam buscando não satisfazer a vontade de Cristo, mas satisfazer a sua própria vontade, e Paulo então faz uma advertência que eu julgo aqui ser muito séria, ele faz um alerta, não se engane, de Deus não se zomba, que o homem semear, isto ele vai seifar, na verdade quando nós ouvimos, 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 ouvimos a palavra e não mudamos o nosso coração, não mudamos a nossa atitude, não podemos nos enganar, Deus não fica inerte, diante dessas situações, o tempo do juízo chega, o tempo da disciplina chega, não tem como fugir disso, queridos irmãos, temos que considerar uma coisa muito séria, a nossa vinda na igreja, nossa vinda ao templo do Senhor, no dia de domingo, a nossa atitude de adoração, a nossa atitude de semeadura, na nossa vida, que nós fazemos em cada culto, ela não pode se limitar só a esse dia, só a esse momento, que nós estamos aqui semeando no Espírito, o que que nós estamos fazendo aqui, num dia de chuva, de ruas inundadas, você saiu da sua casa, porque que você saiu da sua casa, para semear no Espírito, é isso que nós estamos fazendo, em cada culto que nós viemos à igreja, nós estamos semeando na nossa vida espiritual, mas às vezes durante nossa semana, nós gastamos tempo semeando na nossa natureza humana, e nós passamos longas horas nas redes sociais, na Netflix, nos seriados, nos filmes, nas novelas, nos jogos, distraindo, distraindo, enchendo, enchendo, a nossa mente, a nossa cabeça, e durante toda a semana, nós estamos semeando na nossa natureza carnal, nós esquecemos que a nossa alma tem sede de Deus, nossa Bíblia fica empoeirada, nosso joelho não tem mais calos, porque nós estamos então, investindo tão pouco na nossa vida espiritual, e o alerta de Paulo aqui, é exatamente sobre isso, para mostrar que nós seremos resultado da nossa semeadura, é isso que ele está querendo nos ensinar, Paulo está dizendo que é inevitável a colheita de uma vida sem comunhão com Deus, se nós não semeamos para que isso aconteça, alguém diz assim pastor eu queria ser mais espiritual, eu queria que meu coração ardesse, queria que meus olhos derretessem na presença do Senhor, mas como que nós estamos investindo para que isso aconteça, será que nós reservamos tempo para Deus todos os dias na nossa vida, nós gastamos um tempo com Ele, será que nós estamos semeando essa semente no nosso coração, ou será que nós estamos preocupados com o nosso trabalho, com a nossa família, com a nossa diversão, e domingo, e hoje é dia de igreja, domingo eu decido semear na minha vida, então a minha estatura espiritual consequentemente será uma estatura espiritual muito pequena, creio que esse texto santos irmãos nos ajuda a entender o que que significa semear para a nossa carne, Paulo trata disso aqui, e eu faço essa pergunta bem didática, o que que significa semearmos para a nossa carne, e a luz do texto nós podemos entender que todas as vezes que nós cedemos aos apelos da nossa natureza humana, satisfazendo a nossa vontade, ao invés de mortificá-la, nós estamos semeando no campo da nossa natureza carnal, mas como semeamos? sempre que nós guardamos no nosso coração pensamentos de rancor, estamos semeando na carne, sempre que nós guardamos nosso coração ressentimento, estamos semeando na carne, se eu guardo no meu coração o sentimento de inveja, onde que eu estou semeando? na carne, se eu guardo raiva na carne, alguns anos atrás, uma esposa falou comigo, pastor, meu marido está 30 dias sem falar comigo, como que pode? dentro da mesma casa, debaixo do mesmo teto, que coração duro é esse? 30 dias sem falar com a esposa, meu Deus do céu, misericórdia, semeando na carne, mentiras, semeando na carne, achar que é melhor que o irmão, semeando na carne, quando falamos mal de um irmão, semeando na carne, como julgamos outras pessoas, semeando na carne, quando alimentamos maus pensamentos, ou pensamentos de impureza, de imoralidade, e por que não falar claramente até de pornografia, que é um mal que tem acessado crianças, adolescentes, jovens, adultos, e eu quero aproveitar e falar para todos os papais, principalmente que essa mensagem vai ter um alcance pela internet, cuidado, cuidado com o que os seus filhos estão acessando pelo seu telefone, às vezes você quer que o seu filho te dê um momento de sossego, mas depois você vai chorar, ele te dá sossego agora com o celular na mão, mas depois você vai chorar, porque o diabo está semeando no coração dele, e você não está percebendo essa semente que ele está recebendo pelo inferno, cuidado papai, cuidado mamãe, até os bobos, cuidado com seu netinho, ajude eles, porque o diabo não para de semear, e temos recebido muitas e muitas notícias de pessoas escravizadas pela pornografia e começando tão precocemente, que Deus nos ajude, mas então fica a pergunta, como nós semeamos? Tudo isso são exemplos que a gente tira aqui de Galatas 5 e 6, de semear na carne, mas como nós podemos semear no campo do Espírito? As sementes são as mesmas, ou seja, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas emoções, tanto podem ser semeadas no campo da nossa natureza carnal, quanto os nossos pensamentos, emoções e atitudes podem ser semeados no campo da nossa natureza espiritual. E sobre esse tipo de semente, Paulo dá um conselho maravilhoso em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dá uma olhadinha lá, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Olha só, o seu pensamento, o meu pensamento. Por que que Paulo fala sobre os pensamentos? Porque Paulo sabia que o nosso pensamento gera as nossas emoções, que os nossos pensamentos geram nossas atitudes. E olha o conselho que ele dá, juntos, finalmente, irmãos, junto comigo, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor existe, seja isso que ocupa o vosso pensamento. O que que nós estamos permitindo chegar no nosso pensamento? o que que nós estamos permitindo chegar na nossa mente? Ano passado eu li um livro, eu indiquei ele, indico aqui para os irmãos, o título do livro é Pirâmide da Sabedoria. E o autor desse livro coloca exatamente como que nós estamos permitindo que o mundo virtual encha a nossa mente de um lixo que está nos destruindo. Ele dá o seguinte exemplo, imagine que você ficasse numa praça de olhos vendados e de boca aberta, todo mundo que passasse ali então está vendo você ali naquela praça, de olhos vendados e de boca aberta, isso significa dizer que qualquer um que passasse ali poderia jogar qualquer coisa na sua boca, é exatamente isso, nós estamos sujeitos no mundo virtual, nas redes sociais, se não tivermos o que ele chama da sabedoria verdadeira que vem da palavra de Deus, então nós semeamos na nossa vida espiritual quando nós cultivamos que na nossa mente não venha qualquer coisa pra poder poluir nossos pensamentos pra poder nos motivar ao caminho do pecado existe outros textos que eu não vou ler mas você pode ler em casa Romanos 12 e 2 Colossenses 3 2 e muitos outros que Paulo fala sobre o perigo que há no nosso pensamento e sobre a necessidade que nós temos de brindar de guardar de semear na nossa vida espiritual através dos nossos pensamentos mas também nós semeamos para uma colheita espiritual quando nós mantemos na nossa vida uma disciplina que inclua a leitura bíblica a meditação das escrituras o estudo das escrituras um tempo de oração um dia para o jejum a participação nos cultos como nós estamos fazendo aqui o desfrutar da comunhão com os irmãos quando nós estamos fazendo isso o que nós estamos produzindo semeadura para a nossa vida espiritual e sem essas práticas a colheita da nossa vida espiritual então se torna uma colheita minguada já viu aquela planta que está numa terra precisando de nutriente ela está ali plantada mas você olha para ela e sinta aquela plantinha puxa sem vigor e aí você pega aquela planta coloca um adubo coloca ali um remédio nela daqui a pouco ela vai se tornar como essa árvore do salmo primeiro que nós lemos aquela árvore frondosa as folhas verdinhas produzindo fruto isso é o que acontece quando nós honramos a palavra do senhor e quando nós permitimos que ela produza então no nosso coração a transformação e os nutrientes que nós precisamos queridos irmãos o segredo da nossa vitalidade espiritual está no tipo de semeadura que temos feito você pode repetir comigo o segredo da nossa vitalidade espiritual está no tipo de semeadura que temos feito isso significa dizer então que a santidade ela é uma colheita para aqueles que decidem semear no terreno na vida guiada pelo espírito é o que Paulo começa dizendo lá no capítulo 5 verso 16 ou seja a nossa vida de santidade a nossa vida de piedade ela é o resultado da nossa semeadura na vida do espírito ou seja quando a gente aceita a direção do espírito quando nós somos guiados pelo espírito nós dizemos não ao pecado e passamos então a viver uma vida de investimento de semeadura espiritual creio que nós precisamos seguir o conselho de Paulo em Romanos capítulo 6 versículo 19 dá uma olhadinha Romanos 6 19 sobre esse assunto ele escreve aqui aliás sugiro que você você leia esse capítulo todo capítulo 6 e 7 mas dá uma olhadinha agora comigo capítulo 6 versículo 19 olha que conselho fantástico que ele nos dá Romanos 6 19 pode ler comigo falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para santificação o que ele está querendo dizer? que assim quando nós estávamos longe de Cristo longe de Deus nós estávamos sempre em busca de satisfazer os nossos desejos satisfazer a nossa carne a gente estava lugar né agora que nós somos crentes agora que nós nascemos de novo vamos pegar essa mesma disposição essa mesma vontade só que agora vamos disponibilizá-la para o Espírito de Deus Senhor enche o meu coração com o seu amor com a sua paz com a sua mansidão com a sua benignidade com o seu domínio próprio com a sua tolerância essa mesma disposição é isso que ele está querendo nos explicar e nós também podemos aprender nesse texto que quanto mais nós pecamos mais nós somos inclinados para pecar e que cada pecado que nós cometemos reforça o hábito de pecar e nos torna mais fácil para o pecar então nós precisamos cultivar hábitos que nos afaste do pecado por isso que é tão importante nós semearmos na nossa vida espiritual e encerrando a última semente que ele fala está no verso 9 e 10 volta lá em Galatas 6, 9 e 10 e não nos cansemos de fazer o bem porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos e agora então ele trata dessa última semente que a prática do bem creio que o pensamento de Paulo de fazer aqui expressar de fazer o bem eles referem tanto o bem no sentido de nós ajudarmos aqueles que precisam aliás a gente pode perceber isso quando a gente lê o versículo 2 do capítulo 6 ele começa dizendo o que? levai as cargas um dos outros e assim cumprirei a lei de Cristo ou seja a visão dele é uma igreja e os seus irmãos ajudando uns aos outros o irmão está com problema o irmão está com dificuldade o irmão teve agora a sua casa alagada talvez você vai ligar para alguém e alguém está com a sua casa alagada então é uma boa hora da gente investir fazer o bem irmão estou indo aí para te ajudar na limpeza não nos cansemos de fazer o bem mas nós devemos lembrar Paulo então fala assim ele começa logo dizendo não nos cansemos porque que ele fala não nos cansemos porque fazer o bem às vezes nos desmotiva como assim pessoal você ajuda e não tem reconhecimento não tem gratidão não tem mudança humanamente falando não ficamos desmotivados fulano nem agradeceu fulano não muda então humanamente nós nos tornamos o que desmotivados aí Paulo diz exatamente nada disso não se canse de fazer o bem continue teve reconhecimento não teve reconhecimento continue teve mudança continue por quê porque lembra que nós falamos dos princípios gerais que quem estabeleceu a lei da semeadura foi Deus e se nós semeamos o bem a semente foi lançada e se a semente foi lançada santo irmão ninguém vai impedir de nós colhermos sabe por quê irmão que quem vai dar a colheita é Deus fala pro seu irmão quem dá a colheita na sua semente é Deus é Deus que dá a semente a colheita para a nossa semente o texto dá uma garantia que se nós não nos cansarmos de fazermos o bem nós colheremos e Paulo ainda fala assim ó se você não perca oportunidade de fazer o bem tá no verso 10 verso 10 ele fala por isso enquanto tivermos oportunidade façamos o bem a todos mas principalmente os da família da fé quando nós vemos uma oportunidade para exercitarmos o bem para exercitarmos o amor não podemos mudar de calçada não podemos fechar os olhos fazer de conta que não estamos vendo mas nós temos que lembrar das escrituras que nós não podemos perder a oportunidade de fazer o bem passou mas ele não merece mas não é isso que está escrito aqui se ele merece ou se não merece tudo é pela graça de Deus santos irmãos vamos estar de pé eu quero ler um último texto Cristo morreu na cruz para nos libertar do poder do pecado sobre a nossa vida sobre a nossa vida mas ainda nós estamos sujeitos à presença do pecado e é por isso que a gente precisa semear na nossa natureza espiritual nós fomos libertados do poder do pecado mas não fomos libertados da presença do pecado ele continua por aí logo precisamos aproveitar nossa condição de filho de Deus no qual ele nos otorgou o seu espírito santo e vivermos para semear em nossa vida espiritual para semearmos o evangelho de Cristo na coração de outras pessoas para que nós possamos nos tornar cada vez mais parecidos com Cristo em nosso caráter e que a nossa vida produza glórias para o seu nome é por isso que Paulo fala sobre isso e olha só como tudo está intercalado nesse capítulo olha o verso de número 13 do capítulo 5 a gente encerrar leia comigo capítulo 5 verso 13 porque vós irmãos foste chamados a liberdade porém não useis a liberdade para investir na sua carne ante sede ante servos uns dos outros pela maior semente que existe que é a semente do amor porque toda lei se cumpre em um só preceito a saber amarás teu próximo como a ti mesmo agora olha como ele termina verso 24 e o 25 e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência quantos aqui pertencem a Cristo Jesus e se vivemos no Espírito também devemos semear ele falando dar mas o conceito aqui é o mesmo semear no Espírito que Deus nos ajude irmãos eu você nós somos semeadores e nossa vida espiritual será o reflexo de como nós estamos semeando nela curva sua cabeça serem e não